Fala Cocada, tudo bom? Aqui é o Prof. Clóvis e hoje eu vou te dar uma dica bem rápida, bem objetiva sobre os modos gregos. Eu vou falar aqui sobre o modo zônico e são mais dois vídeos que eu quero que você assista na sequência. Eu vou dar dicas bem simples, bem concisas, bem objetivas, mas que você vai ver funcionar na hora. Ah, você está duvidando? Então pega o teu violão, vem comigo, presta atenção na mão esquerda cocada. Olha aqui, mão esquerda. O modo zônico está associado aos acordes maiores. Então se você tem, por exemplo, o acorde de Lá maior aqui com pestana ou o Lá maior aqui sem a pestana, você precisa usar a escala maior. Veja só. Lá maior está aqui. Como que é a escala maior, professor? É assim, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aparece do ladinho. Olhem da figura ao lado. Está escrito o modo zônico. Então quando você memorizou a escala de Lá maior, sem saber se já estava memorizando o Lá zônico. Está certo? Como é que chama? Lá zônico está implícito que é a escala de Lá maior e está implícito que está associado ao acorde de Lá maior. O modo zônico vai funcionar bem para o acorde de Lá maior ou para o acorde de Lá com sétima maior. Desde que eles ocupem o primeiro grau do campo harmônico em questão. A outra maneira de você olhar para os modos gregos é a seguinte. Você toca por graus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está um outro segredo. Eu vou tocar a mesma nota agora, a mesma escala, mudando apenas o terceiro grau. Se você mudar apenas o terceiro grau, você sai do modo maior para o modo menor. Olha como ele fica triste, ó. Cocada, pega bem esses conceitinhos, porque na próxima aula eu vou te falar dos graus das escalas e da influência que ele tem nos modos. Na verdade, existem apenas dois tipos de escala. Maior, menor e com as suas derivações. Essas derivações dão coloridos, dão sonoridades diferentes. E quem sabe usar esses coloridos, as sonoridades, arrebenta a cocada. Então, é o seguinte. Se você quer o meu atendimento profissional, se você quer o meu acompanhamento, eu tenho diversos tipos de cursos que aparecem aí na tela. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ficou com dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder. E se você quer que eu faça outros temas, outros assuntos, deixa nos comentários que eu também estarei respondendo. Cocada, se você tem juízo na cabeça, não perde a próxima aula de modos gregos de jeito nenhum. Te vejo lá, cocada.